Bom dia pessoal, aqui é o professor Júlio Poço, da disciplina de Física do Colégio Alfiniza Freire. A bigola de hoje vai ser para o segundo ano do Ensino Médio e é sobre termodinâmica. Pessoal, aqui é um aparato geral que é termodinâmica, certo? Não se assuste que isso aí vai ser o conteúdo de mais de uma aula. Depois vão ter a aula só para resolver as atividades. Primeiro término, vem de temperatura, o que seria a temperatura, o grau de agitação das moléculas. Dinâmica, seria moléculas em movimento, por isso a gente trabalha com fluidos gasosos. Aí o que acontece? Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, maior pressão. Então você vai norteando algumas variáveis e ela podendo realizar ou não trabalha. Primeira lei da termodinâmica que está aqui, a gente diz que a quantidade de calor, é igual ao trabalho, mas a variação de energia interna. A variação de energia interna seria como se fosse a variação de energia sinétrica, certo? Isso é o princípio da conservação de energia. Sabemos que é difícil termos um rendimento 100%, impossível, certo? Todavia, trabalhamos, a princípio, na primeira lei da termodinâmica, como conservação de energia, que não apenas a energia está sendo totalmente convertida em trabalho. Exemplo, imagina que você colocasse gasolina no carro e aquela quantidade de gasolina toda tivesse uma combustão completa, total, uma combustão total, e aquela gerasse a quantidade de enxocamento que o carro teria que ter, a uma luta e a qualquer quantidade de combustível. Sem ter feitas como combustão incompleta, com colisões, então você está tendo a colisão do, a colisão que não tem energia sonora, energia de choque, calor, não está tendo calor, o motor não esquenta, que é uma troca porque você está transformando a energia do corpo e da custa, ou energia simétrica e energia sonora. Então, não há perda nenhuma e você consegue jogar o carro. Isso seria esse princípio da conservação de energia, certo? O calor fornecido vira trabalho e energia. Então, calor fornecido, trabalho, mais avaliação de energia sinétrica, no caso. Beleza? E calor? Pessoal, quando o calor é cedido, a gente tem uma quantidade de calor negativa, ou seja, menor que zero. Quando ele recebe, a quantidade de calor é o quê? Maior que zero. E quando o sistema é adiabático, vocês vão saber, não troca calor por meio, a quantidade de calor vai ser zero, porque existe sempre uma troca de calor. Tranquilo? Vamos lá para o trabalho. Trabalho é pressão vezes variação do volume. Se há uma expansão, ou seja, o trabalho é realizado pelo gás, a gente tem um trabalho positivo. Quando há uma compressão, ou seja, um trabalho realizado sobre o gás, temos um trabalho negativo, porque o volume, nesse caso da expansão, o volume final é maior do que o inicial, e nesse caso, o volume inicial é maior do que o final. Beleza? E quando a transformação é isotórica, ou isofolumérica, isso é um termo igual, significa que o trabalho é nulo. Por quê? Porque não há avaliação de volume, o volume final vai ser exatamente igual ao volume inicial. Com certeza que o trabalho vai ser igual a zero. Beleza? A avaliação de energia cinética, pessoal, a gente vai seguir uma regrinha. O que regra é essa? Δ1 igual a 3BnR Δ3. N é o número de nós. Vai estar lá, vai ser dado na questão, massa, summa, massa, não lá. É que a constante, geral dos gases, 0,082, 8,31, depende da unidade. E ΔT é a avaliação de temperatura, que vai ter que ser em Kelvin. Beleza? O que acontece é o seguinte, quando eu aumento a temperatura, eu aumento o número de condições, eu aumento a energia. Consequentemente, a avaliação de energia interna vai ser positiva, maior que zero. Quando eu reduzo, diminuo os movimentos das moléculas, menos condições, menos energia, vai ser a energia interna igual a zero. E quando as transformações ofendem, a temperatura final é igual à inicial, ΔU vai ser zero. Por quê? Porque não vai haver variação de temperatura. Quando a temperatura final é maior que a inicial, ΔU positivo. Quando menor, ΔU negativo. Quanto igual vai ser na produto, o zero sempre vai dar zero. Ah, pessoal, significa que eu não vou ter a variação de energia interna. Isso. Mas eu vou ter a energia interna? Vai, porque a energia interna, pessoal, é isso aqui, 3,5, BNR, ΔT. Certo? ΔT, eu sou BNRT. Essa vai ser a minha energia interna, porque eu não vou ter a variação que é estudada na primeira lei. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, a gente tem a transformação cíclica, que é isso que ela faz no ciclo. Entra a fronte quente, sai fronte quente e fica no ciclo. C fica aquele movimento. Então, significa que é ciclo, mas o ciclo pode ser quadrado e assim por diante. Quando a transformação é cíclica, a variação de energia interna é igual a zero. Quando o ciclo é no sentido horário, certo? No sentido horário, o trabalho é positivo e a máquina é térmica, a máquina aquece. Quando o ciclo é anti-horário, o trabalho é negativo e a máquina é refrigerante, ela é esria. Isso aqui é o princípio de quê, pessoal? Dos motores a combustão, que é aqui o princípio do ar-condicionado, da geladeira, do frio e assim por diante. Beleza, pessoal? Essa foi a primeira lei da termodinâmica. Pessoal, a primeira lei da termodinâmica foi finalizada agora pouco. Vamos trabalhar agora a ideia da segunda lei da termodinâmica. Pessoal, a segunda lei da termodinâmica a princípio trabalha falando sobre os rendimentos das máquinas, certo? M, que é o símbolo para rendimento, 100% é o quê, pessoal? Impossível. Como eu disse, nunca aquele combustível vai fornecer aquela quantidade de energia total que ele poderia produzir. Sempre vai haver vendas com outras coisas, com outros tipos de energia, certo? E o rendimento é quem, pessoal? Energia utilizada, obtida, sobre a total que ele poderia ter. Então, como o que você utilizou, sempre vai ser menor, o numerador vai ser sempre menor do que o numerador, esse valor vai dar o quê? Menor que 1. Já mostra que não pode ser 100%, se você multiplicar esse N, o resultado de N por 100, você, olha, útil sobre o total, multiplicar por 100, você vai ter um N, um rendimento percentual, beleza? E aqui você vai ter o quê, pessoal? Aqui a fórmula também pode ser o quê? Rendimento igual a 1, menos, quantidade de calor da fonte fria, sobre a quantidade de calor da fonte quente. Você também vai obter. Isso aí vai depender do tipo de caixão que for passado, certo? Aqui a gente tem o ciclo de cano, que seria o melhor rendimento teórico de uma máquina, onde eu vou ter N igual a 1, menos temperatura da fonte fria, sobre a temperatura da fonte quente, e tem que estar em Kelvin, certo? Essa é a fórmula do ciclo de calor. Quando a função na aceleridade abata, como a gente mencionou aqui, nesse calor, que a quantidade de calor é igual a zero, por quê? Porque não há troca do calor por meio. Então, a quantidade de calor é zero mesmo. O trabalho mais a avaliação da energia interna vai ser igual a zero, você fala por quê? Porque isso aqui no meio vai ser zero. Então, o trabalho mais a avaliação da energia interna vai ser igual a zero. Aí você vai falar, quanto já vai ser negativo? Porque pra um, pra a soma do trabalho, com a avaliação da energia interna, dá zero, significa dizer que esses valores aqui têm que ser algemitamente iguais mas são sinais trocados, opostos. Então, vamos imaginar, supostamente, que o meu trabalho seja 200 calorias, a minha avaliação da energia interna tem que ser menos 200 calorias pra que esse resultado é zero. Certo? Então, quando a expansão, o trabalho fica o quê, pessoal? Na expansão, o trabalho é o quê? Positivo, realizado pelo gás, porque é o volume final a menor que inicial. O que vai acabar acontecendo? O meu trabalho é conseguido, logo a minha avaliação da energia interna vai ser o quê? Negativa. Com o mesmo valor. Já no caso da compressão, o trabalho é sofrido pelo gás, porque o volume final é menor do que inicial. Logo, o trabalho é menor que zero. Então, o meu trabalho aqui é negativo, minha avaliação da energia interna vai ser o quê? Positiva. Certo? E só um tocando aqui pra lembrar, quando a transformação isobálica não altera a forma, a forma é a mesma. Quando o trabalho é isotérrico, o trabalho é mais aparecendo a energia interna. Quando o trabalho é isotérrico, na temperatura constante, a variação de energia interna caiu a zero. Logo, que vai ser igual ao trabalho, que acaba cortando a variação de energia interna. Logo, o andado de calor igual ao trabalho. Lembrando, variação de energia interna na isotérrica, todavia, energia, e energia interna tem. Beleza? Isolométrica, volume constante, trabalho igual a zero, quantitário, calor igual a variação e energia interna. Pessoal, temos um bom final de semana. Espero que tenham gostado da videoaula. Próxima aula, só com atividades e resolução. Até mais. Até mais.